Toma pra fudê! Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Sete, seis, 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 Aplausos Aplausos Amém. 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 Amém, amém. Amém. E isso aí, isso aí... E isso aí... Trabalha no Demônio com a Ruzinha Por Igaram com a Ruzinha E a ferramenta praia Certo que o chão Urduo que eu vou passar Certo que o chão Pelo menos E isso aí... Esso-trabalha no Demônio com a Ruzinha E a cara foi ligada com o pé e o rei E a pena vai se parhar Espeja a pergunte, curtir o fim do passar Espeja a pergunte, nunca tem que passar Porque é o mal do Chico Martão Todos os lugares do Brasil e do mundo vão sentir essa mão Viradia Eu dedico esse show A minha tia Kátia Volcão Oh, oh oh... Oh, oh oh! Oh, oh oh Guerreiro Trabalha dois e outro dia Vou entrar com o pé e... Minha vida bataga Espeja a pergunte, quando limpo com a massa Espeta de nós, todos esplazaram o seu dever Trabalhado e todos os dignos Olicar, a sua fé em Deus Virando a barra atrás, espeta de nós Construindo o seu passado Espeta de nós, todos esplazaram o seu dever Trabalhado e todos os dignos Olicar, a sua fé em Deus O deriva maior, a sua fé em Deus Chega Vem o seu deserto em nós Previndo o seu passado Chega Diz死 Aativa Já estácomando o bem O rapaz Bendita de nós, parceiro Ferramão Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. lá de Brasília, que passou pra ir pro chão, pra Taguatinga. Tomara que o jogo do domingo seja legal. Tomara que seja legal. A gente continuou pensando assim, e amanhã lá em cima, quando eu chego em casa, você tem que falar o quê? Você tá maluco? Pode que até morrar, pra ver nada só, ela é maluco, você não fez mais louco? Mãe, o europeu espital aqui no Rio Legal, mãe. O engarrafamento do Rio superou São Paulo, mãe. Os aeroportos daqui parecem rodoviária, mãe. Porque o mais vagabundo nos Estados Unidos ou na Europa é o aeroporto muito legal. Eu sei que o senhor vai me bater, mas eu não vou deixar de palavra, mãe. Tem que ser mais justo, mãe. A gente só queria que fosse mais justo. Mas pra não estragar a festa, tem uma multidão que pensa que a cor da pele ainda é uma merdinha, aperta, a cabeça, a cabeça, o coração. E da barriga não sai da lá. O governo vai avisar, vai dar no DVD, o futuro vai dar lá. Vocês todos lá com a gente. São Paulo, veja. Seu filho aqui é outras coisas. Seu filho aqui é o seguro que a condecedente de duma. Segundo dia, eu tenho a manifestação. Saírem a manifestação. Meus arreglar, talcendo das olhasmão. Não é a sua traição. Os p other cursos são 문 건 건 건 건 건 건 건 건 건 equals. Tchau, tchau. Aplausos 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 Vamos te fazer, vamos te fazer Porque você tem, 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 tem Ué, ué Riga garas, olha 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 Suba de isso Isso Música Amém. 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 O Senhor está, e de joelho, o dedo, o caro E pedindo da chuva sair, sair sem parar Ó Deus, terá que o Senhor te salvou E a salva de junho, o sol já restou Fazendo sair, toda chuva que há Ó Deus, o Senhor, me diga o Senhor um pouquinho Pedindo a chuva, chuva de lancer Pra ver se nasceu, alguma planta, uma planta no chão Ó Deus, se eu não retenho A curva de um sujeito Pense com a influência, abriu pra ver a oração E aí E aí E aí E aí E terem pedido cheio Foi só em que me disse a retirar Desculpe, pedir a toda hora Pra ser mais investigadora Cuidado que no meu, 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 meu Pra ver se nasce uma planta chata Uma planta chata A doado em meu Garança de mar, rodo de mar Teresse de mar, política de mar Teresse de mar Forne lakes thank you forever Fire, fire! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?